Um bloqueio com cães farejadores em pontos estratégicos de seis estados marca o início da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. Forças policiais trabalham de forma integrada para apreender drogas nas rodovias federais e estaduais. A ação, organizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, começa hoje e vai até sábado.